Agora, tem um ponto, Farid, só tem um ponto que torcedor do esporte é triste com o Grêmio. Qual é? Diego Souza. Mas aí tem que ser com o Diego, não com o Grêmio. Exato. Mas o Diego acertou com o esporte, né? Isso é o troço mais patético que essa direção incompetente do Grêmio fez. A direção que rebaixou o Grêmio, ela foi mantida, agora saiu, tá? A direção de futebol, o Denis Abraão e o Sérgio Vasques. Os caras demitiram o Diego. Os caras demitiram o Diego. E o Diego acertou com o esporte. Aí a torcida caiu de pau neles. E eles, quando a torcida cai de pau, não é bater, tá? Por favor. Porque a gente tem que cuidar do que fala, porque senão as pessoas já levam para o outro lado. Caiu de pau nas redes sociais. Bateu nas redes sociais, tá? O que aconteceu? Eles sentiram o pavor que tinha dado no torcedor e foram lá e pegaram o Diego. E aí eu acho que o Diego, pô, o Diego, o Diego devia ter cumprido. O Diego tinha que ter feito o que o meu amigo Lisca também não fez com o esporte. Respeitou o esporte. E eu falei isso para ele. E o Lisca é meu amigo. A gente caminha aqui na zona sul de Porto Alegre. A gente se encontra no supermercado. A gente às vezes corre junto. E eu disse para o Lisca, Lisca, não podia ter feito. Eu estava vendo o jogo. Quando começou a surgir a informação, começaram a jogar dinheiro, moeda no Lisca. A torcida ficou irada. E com razão falei para o Lisca. Isso que tu fez, ou que você fez. Vocês não usam tu aí. Nós usamos tu. O que tu fez, Lisca, não se faz. Tu é um bom profissional, um cara que conhece futebol, sabe armar time, mas a palavra do homem, ela tem que ser cumprida e honrada. Pode surgir o Bayern de Munique para te convidar para treinar. O esporte não é menor que o Bayern. O esporte tem uma torcida gigante. O esporte é campeão brasileiro. O esporte tem uma camisa pesada. Então respeita a torcida do esporte. E tu não respeitou. Por causa do Santos. Não durou oito dias, deram um pé na bunda dele. Aí eu liguei para ele e disse assim, agora tu vai para onde? Não sei. Aí surgiu o Havaí. A vida é feita de ensinamentos, gente. Verdade. A vida é uma torcida gigante. Quando tu está lá em cima, não despreza quem está lá embaixo, porque tu pode descer e aí tu pode ser desprezado. Então, quando estiver lá em cima, reverencia os que estão lá embaixo, porque a vida roda. O problema do... Só um minutinho, Cachagal. Eu já te dou a palavra. O problema do Lisca Farid foi o seguinte. Ele teve uma passagem pelo Náutico, que foi muito emblemática para o clube Náutico Capivaribe. Não digo emblemática de títulos, mas emblemática como uma pessoa ali que trouxe uma... Deu uma certa moral para o Náutico. Porque o Náutico dos três de Pernambuco, esporte Santa Cruz e Náutico, o Náutico que é a menor torcida, é o que tem menos títulos, é o menor dos três, digamos assim. Mas o Lisca chegou lá... Que tentou nos fazer frente na batalha dos aflitos e nós... Verdade. Com todo respeito, a torcida co-irmã aí, tá? Então, é, exatamente. Então, o Lisca, ele conseguiu fazer pequenas coisas ali no Náutico que deram a ele uma popularidade. Mas, assim como o Magrão, o ex-goleiro do esporte, o Lisca também conseguiu ter o respeito das três torcidas. Por mais que o Lisca fizesse umas palhaçadas com o esporte dentro de campo, a torcida do esporte tinha, eu posso falar por mim, mas eu acho que falo por boa parte, uma vontade de que o Lisca um dia treinasse o esporte. E o Lisca, ele não é besta. Por mais que ele tenha feito uma identificação, uma identidade com o Mauro, ele sabe que o maior time do estado é o esporte. É como se eu fosse treinar o Caxias ou o Juventude, não é? Sabendo que Internacional e Grêmio são os maiores, mas tivesse ali sucesso no Caxias ou no Juventude, mas tivesse aquela vontade, ó, um dia eu vou pro Inter, um dia eu vou pro Grêmio. Entende? E isso sendo recíproco das torcidas também. Então, aconteceu, o mundo deu a volta, aconteceu do Lisca ter a oportunidade de treinar o esporte este ano, que foi o segundo convite, que o primeiro ele recusou, e ele deu aí uma desculpa que ia pro futebol árabe e tudo mais, ok, perfeito. No segundo convite ele veio. Aí chegou no esporte, subiu alambrado, teve tarde de autógrafo com a torcida, chegou dando coraçãozinho, disse que demorou dez anos pra chegar aqui, mas ele chegou, que amava o esporte. Aquela festa toda. E, cara, pode parecer brincadeira, em quatro jogos que o Lisca esteve no esporte, tirando o último contra o Vila Nova, mas os três primeiros, que ele tava ali com a cabeça no esporte, ele arrumou o time do esporte, cara. Verdade. O time do esporte era uma bagunça assim, que você não tem... Você, ó, imagina o trabalho do Roger, põe dez vezes pior o trabalho que fizeram no esporte, de contratação e de treinamento, com o time do esporte Clube do Recife, contratações que não deram certo, muitas delas, vindos alguns gringos que não jogam absolutamente nada, jogam pouco, que foram contratados pelo Gustavo Florentino, que foi um treinador que teve muita identidade com o esporte, mas serviço dentro de campo mostrou pouco. Mas, enfim, o Lisca chegou e organizou, cara, mudou uma peça aqui, outra ali e tal. A forma como o Lisca faria, ele saiu do esporte, foi que prejudicou ele, porque a proposta do Santos foi muito mais vantajosa e muito melhor que a do esporte. O esporte deu um contrato ao Lisca até o final deste ano, com possibilidade de renovação. E, se não me engano, o Caxangá e o Luna podem me ajudar, o salário global do Lisca, com comissão técnica, eu acho que não chegava a 200 mil. E o Santos parece que ofereceu muito mais que isso, 500, 400, uma coisa assim. Então, ok, o Santos dava o melhor contrato, que era de um ano e meio até final de 2023, e dava um salário três vezes maior do que o que o esporte ofereceu. Isso a gente não discute, tá? Mas o Lisca, ele aceitou o que o esporte ofereceu pra ele, cara. E a forma como ele saiu do esporte é que foi feia. Inventando narrativas mentirosas, notava-se que ele não estava com a cabeça dentro do jogo contra o Vila Nova, na Ilha do Retiro. Ele, por trás, pelos bastidores, foi se organizando com a diretoria do Santos. A diretoria do esporte, sem saber de nada, nós torcedores ficamos sabendo, porque o Paulo César foi o PC, não foi aí? O PC divulgou, o PC divulgou nas suas redes sociais, lá no Esporte TV, não lembro. E aí a torcida do esporte, como o mundo hoje está conectado com a internet, não é, Farid? Foi durante o jogo. Foi durante o jogo. A torcida ficou furiosa, cara, porque nós nos sentimos o quê? Traídos por aquela pessoa, por aquela pessoa que queríamos treinar, que treinasse o esporte, e que chegou dando, enfim, mil motivos pra que a gente estivesse feliz com ele, né? Então, o que o Lisca fez com o esporte foi uma traição. Agora, o que o Lisca fez na coletiva de imprensa contra o Havaí foi algo muito de sem caráter, isso falo eu, porque chegou na entrevista com o Havaí elogiando jogadores do esporte e outra, isso é opinião minha, opinião minha, elogiou jogadores claves, Sander, Rafael Thierry, Sabino, Ronaldo Henrique, que são jogadores tipo capitães ali do clube, né? E são os líderes do grupo. Exatamente, ele não chegou elogiando um Búfalo, um Ryan Vanegas, um Everton, um Felipe, que são jogadores mais que estão atrás, né? E chegou elogiando líderes, elogiando a torcida, elogiando ali o Jorge Andrade e tal, então ele fez elogios pontuais, como se ele tivesse arrependido e querer se meio que limpar a barra dele com a torcida do esporte, né? Então, a gente sabe, Farid, você deve saber também, que elenco contrata jogador, né? Se eu sou presidente do esporte e existe Felipe Luna pra contratar aí o Farid, e se o elenco diz pra mim, ó, a gente quer que o Farid venha, a gente prefere o Farid, é o melhor treinador, é isso, é mais experiente e tal, é mais velho, enfim, o presidente vai pelo que o elenco quer, porra, não vai pelo que o elenco. Então, o elenco contrata jogador. E o Lisca jogou pra torcida e jogou pra aqueles jogadores claves. Ele não falou de qualquer jogador. Então, eu acho que isso foi muito desleal da parte do Lisca, porque ele joga uma pressão em cima de um futuro presidente do esporte, caso esses jogadores, o Sander, o Rafael Thierry, o Sabino e o Ronaldo, que se sentiram acarinhados, façam pressão no futuro pra que o esporte contrate o Lisca. Hoje, hoje, a torcida do esporte não quer o Lisca. E eu duvido o Lisca ser contratado se o presidente do esporte do próximo ano continuar a ser, o nosso querido Yuri Romano. Procede a informação... Deixa eu perguntar pra vocês. Aqui tem uma informação que eu não sei se é oficial, e aí pergunto pra vocês que estão aí. Procede a informação de que o esporte tá processando o Lisca? Procede. Não é processando, é pedindo os direitos de... Esqueci o nome agora. O que acontece é o seguinte, vamos lá, o que acontece é o seguinte, essa é a informação que chegou pra gente, de que o Lisca, ele saiu e não pagou a multa. Então, o esporte, ele tá entrando na justiça pedindo a multa, ele conseguiu eliminar pra sair do esporte sem a multa, pra ele conseguir a rescisão lá no BID, pra depois entrar no... Agora sim, infelizmente, infelizmente, são informações que a gente consegue, mas não são oficiais, não são oficiais. Mas essa foi a informação que chegou pra gente. O que eu acho do Lisca, sinceramente, eu acho que é um cara que vacilou e que se arrependeu. Eu penso dessa forma. No futebol, eu sempre falo o seguinte, nada é impossível, é improvável as coisas, mas é impossível. Eu não sei se no futuro o Lisca, ele um dia vai trabalhar novamente no esporte. Eu acredito que, como o Linese falou, com o Yuri Romão, ele não trabalha mais, isso é certeza, mas eu não vou dizer nunca porque nunca diga dessa água eu não beberei. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Ô, Luna, e eu ia, só pra complementar rapidamente, eu ia falar justamente o que o Linese falou da saída. Só pra dizer, Vinícius, eu acho que pra ele trabalhar no esporte, ele tem que trabalhar de graça. Aí sim, se ele trabalhar de graça, sem salário, e dizer assim, eu tô aqui pra poder tentar minimizar a burrada que eu fiz, eu vou trabalhar de graça por um ano. Aí, bom, aí sim. Ah, mas ninguém trabalha de graça. Não, trabalha. Se tiver que trabalhar, vai trabalhar sim. Ou vai trabalhar só por vitória que conseguir, por bonificação ou por meritocracia. Se ganhar, ganha um cachê. Se não ganhar, não ganha nada. Aí eu quero ver se tem realmente amor ao esporte. E já iria entrar no cargo, nada, fique à vontade. E já iria entrar no cargo bastante pressionado, porque a torcida do esporte é mais ou menos assim. Quando cisma, seja com o jogador, seja com o técnico, no cargo, pega no pé até mesmo sem motivo. Então, o Isca teria que, além de trabalhar de graça, entregar resultado imediatamente, pra torcida realmente começar a esquecer, entre aspas, o que ele fez com o esporte. Eu concordo com o Linésio e é o que eu iria falar. O principal erro do Isca foi justamente a forma com que ele tratou e lidou com essa saída. Não foi nada transparente, eu diria que foi até mentirosa, porque a forma com que ele chega pra coletiva de imprensa pós-jogo, foi jogando a culpa na torcida, que a torcida demitiu ele, não teria sido uma escolha dele. Enfim, ele queria fazer justamente essa transferência de culpa, jogar pra torcida como se fosse a torcida que não quisesse mais ele como treinador do esporte e que, na verdade, foi uma escolha dele.